Em duelo de times capixabas na Série D do Brasileirão, Nova Venécia vence e segue como líder no Grupo 6. A bola rolou neste domingo no estádio Zenor Pedrosa Rocha em Nova Venécia em mais uma partida pela Série D do Brasileirão. Os anfitriões venceram o time do Real Noroeste pelo placar de 2 a 1. Em uma partida disputada, o Nova Venécia levou a melhor, abrindo o placar aos 8 minutos de jogo. Em seguida, o Real Noroeste chegou ao empate, mas no final do segundo tempo, Matheus Firmino fez o gol da vitória para o Leão do Norte. Com o resultado, o Nova Venécia dispara na liderança do Grupo 6 na primeira colocação com 19 pontos. Já o Real Noroeste segue com 15 e cai para a quarta posição. Os dois times jogam no próximo sábado. O Real Noroeste recebe em casa o Inter de Limeira, no estádio José Olímpio da Rocha, às 16 horas. Já o Nova Venécia enfrenta o Ferroviária de São Paulo, na Fonte Luminosa. O Real Noroeste, o Real Noroeste, o Real Noroeste, o Real Noroeste. O Real Noroeste, o Real Noroeste.